Esse micro IBM Aptiva, você já vai ganhar de cara 500 reais, você sabe por quê? Porque esse micro Aptiva já vai pra você com o Microsoft Office Standard incluído aqui, tá? Esse é o pacote de softwares mais consagrado e popular que existe hoje, vale 500 reais, tá? Já vai incluso aqui. Outra coisa fantástica, que esse microcomputador aqui é o seguinte, durante 30 dias, você vai ter o suporte técnico da IBM inteiramente grátis. Gente, configuração Pentium 166 MB, tá? Você vai receber 14 CD-ROM, tá? 14 eu disse, tudo incluso no kit. O monitor dele, vamos passar pro monitor, esse aqui é um 15 polegadas, ó, é o melhor micro que você poderia dar de presente pra sua mãe. Pra sua mãe, Aptiva, como sempre, trabalha, sua mãe é moderna, não é? E é claro, depois você pode usar um jeitinho e vai também usar esse micro, gente. É um Aptiva, ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna, 16 KB. Ó, é possível, inclusive, com ele, você fazer esses gráficos em 3D, que são utilizados muito atualmente em palestras e também nas ilustrações. Bom, imagina sua mãe, na hora que receber um desse, vai babar, quem aproveita é você, né? Bom, se você mora nas cidades atendidas pelo Mapping, você paga o preço à vista, a gente divide em 6 vezes, certo, Ronaldo? É isso mesmo! Este Aptiva IBM custa hoje 4.194 reais à vista. Você pode pagar como seu cartão de crédito, ou se mora nas cidades atendidas pelo Mapping, pode pagar em 6 vezes iguais de 699 reais. Aproveite, o primeiro cheque é para 8 de maio. E é o seguinte, esse é o top do top. Faz o seguinte, faz uma reunião de família, conversa aí com todo mundo, porque, olha, você vai arrepiar no presente do Dia das Mães, comprando esse micro, uma Aptiva IBM. Esse é o máximo!